Bom dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje eu tô nesse cenário maravilhoso, pra trazer, né, algo bem gostoso, algo aí que eu vou te ensinar três passos simples pra você desacelerar a sua mente e ter uma vida financeira leve. Tenho vivido um momento na minha vida em que eu preciso realmente desacelerar um pouco, né, tirar o pé do freio, me reconectar um pouco mais comigo mesma e essas atitudes que eu vou contar pra vocês fizeram toda a diferença na minha vida e eu acredito que tem muita lindona que também precisa fazer isso. Muitas vezes, né, as nossas doenças físicas, como a gente se sente, está totalmente ligado aí às nossas tarefas, né, do dia a dia, ao que a gente faz, ao nosso trabalho, ao nosso ritmo de trabalho e isso influencia totalmente na nossa vida. financeira, tá? Então, se você já gosta desse tema, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like agora mesmo no começo, porque dessa forma você mostra pro YouTube que esse conteúdo é legal e você mostra ainda mais que ele pode te recomendar mais desse conteúdo não só do meu canal, mas de outros canais também. E o primeiro passo aí é você prestar atenção nas suas primeiras atitudes do dia, isso mesmo. Tudo aquilo que a gente faz no começo do dia, reflete muito em como vai ser o restante do nosso dia. Eu até ouvi uma nutricionista falando que o nosso café da manhã, ele influencia diretamente nas nossas escolhas do dia inteiro. É por isso que é tão importante, quando a gente pensa, né, em alimentar o nosso corpo, pra gente pensar em como a gente vai alimentar a nossa mente, em como a gente vai alimentar ali os nossos pensamentos, em como a gente vai alimentar o nosso espírito, né, que é algo tão importante. Então, essas escolhas no começo do dia vão ajudar com que você tenha uma mente mais calma, desacelerada. Porque o que faz uma mente totalmente acelerada, preocupada o tempo todo, além de te fazer gastar mais, ela faz com que você não aproveite. Que você não aproveite o quê? O aqui e o agora. Que, na verdade, é tudo que a gente tem, né? A gente fica tão preocupado em como as coisas vão ser no nosso futuro, que a gente acaba esquecendo do hoje. O que a gente pode ter hoje, do ar que a gente respira, de agradecer pelas coisas que a gente tem. Então, né, uma dica que eu posso te dar, pegue no começo do dia, eu mesma, que foi a minha correria aí de dois trabalhos e tudo mais, mas no começo do dia eu acordo um minutinho de cedo, tomo meu café ali, com calma, não liga a televisão, não vê jornal, porque essas coisas elas já entram na sua mente, volta no começo do dia. Eu já vou agradecendo a Deus, vou orando, e esses minutinhos fazem toda a diferença pro meu dia. E uma das atitudes, né, que eu tomei em relação ao desacelerar o meu trabalho, é que agora teremos um vídeo por semana aqui no canal, tá? Os vídeos serão todas as segundas-feiras, assim como vocês estão assistindo esse vídeo, e todas as segundas-feiras, às 11 horas, teremos vídeo. Antes eu postava aí quatro conteúdos, né? Três conteúdos em vídeo e uma live, mas a partir de hoje, por conta que eu estou nesse momento, teremos apenas um vídeo por semana, combinado? Atitude 2. Eu quero que você se pergunte, lindona, qual a área da sua vida que tem mais te incomodado hoje? Porque às vezes na nossa cabeça fica muita coisa, cara, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso ser uma boa profissional, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ser uma boa mãe, né? Mas eu quero que você se questione qual a área da sua vida, agora, mais tem te incomodado. Será que é a área financeira? Será que realmente eu preciso cuidar disso melhor, para que eu tenha mais tranquilidade financeira? A partir disso, você começa a entender que, peraí, eu posso focar em uma área de cada vez, e dessa forma, a sua cobrança é menor, tá? Muitas vezes, algo que a gente não faz, né? Por estar acomodado, e o nosso cérebro é isso mesmo, a gente vai sempre tentar poupar energia, é sair da nossa zona de conforto. E eu vou contar uma história para vocês, um conto bem curtinho, que tem tudo a ver com isso. Uma vez, um rei, ele tinha duas águias, né? Ele foi lá, comprou as águias, estava todo feliz com as águias. Ele colocou as águias para voar, só que aí, uma voou bem alto, e a outra ficou lá no tronco, simplesmente não queria sair de lá, não voava, não cortava nada, só ficava lá no tronco. O rei ficou decepcionado, né? Porque ele queria as duas águias aí, voando alto, feliz e tudo mais. O que aconteceu? Ele falou, eu vou contratar alguém, né? Tipo um adestrador, para poder aí ver o que está acontecendo com essa águia que está parada, que não faz nada. No outro dia, quando ele chegou para ver as águias, as duas águias já estavam voando super alto. Então, olha só que legal. Ele falou assim com o adestrador, nossa, mas o que você fez? Foi tão rápido. De um dia para o outro, você foi lá e já conseguiu, né? Tirar a águia, ela já estava voando super alto. O que você fez? Ele falou assim, Simplesmente, a águia estava super apegada ao tronco dela. Eu fui lá e cortei o tronco. A partir disso, ela começou a voar. O que que essa história nos ensina? Que muitas vezes, a gente continua parado, a gente continua da mesma forma que a gente está, porque a gente está apegada às coisas que a gente já tem. E às vezes, nós mesmas, precisamos cortar esse tronco. A partir do momento que a gente fala, peraí, não, essa área da minha vida, ela não está boa. Eu preciso realmente ter alguém que me ajude ou eu mesmo vou lá e corto esse tronco para que eu voo, para que eu me movimente em relação ao meu objetivo, em relação àquilo que eu quero. E hoje, se você gostaria que alguém te ajudasse nessa parte financeira, eu posso ser essa pessoa. Eu tenho o meu curso Vida Financeira Leve que tem ajudado muitas mulheres aí a realmente se organizarem financeiramente, a estarem ali correndo atrás dos seus sonhos de uma forma leve, calma, para que você tenha muito mais tranquilidade financeira. Se você gostaria de saber como é que funciona e tudo mais, é só você clicar aqui no primeiro link e mandar uma mensagem no WhatsApp, eu te mostro como é que funciona, pode ter certeza que vai ser algo transformador. E a terceira atitude que eu quero te contar, lindona, é algo que eu faço aí no meu dia a dia. Me ajuda bastante, principalmente no final do dia, quando eu termino ali todas as tarefas, que é tomar um banho bem quentinho. Ali é aquele momento em que eu tenho para relaxar. E dessa forma, eu trago o silêncio, onde eu estou ali comigo mesma, foco no aqui, no agora. Isso me ajuda muito a desacelerar, até para dormir, né? É algo muito gostoso. E algo que eu faço também é deixar a luz mais apagada, sabe? Eu deixo só a luz do corredor acesa, deixo a porta um pouco aberta para eu poder enxergar. Mas se você quiser, você pode colocar, por exemplo, uma musiquinha calminha, fica a seu critério. Mas é algo muito legal porque você entende que ali é o seu momento. Às vezes a gente fica querendo, né, gastar demais do que aquilo que a gente não tem para poder se recompensar de alguma forma. Uma recompensa mais simples e que você pode utilizar ali no seu dia a dia é o seu próprio banho. E algo que eu faço também que pode parecer estranho que mais eu faço é me parabenizar, sabe? Me abraçar e ir no banho e falar assim parabéns, Ana. Parabéns por todo o seu dia. Parabéns por todo o seu esforço, sabe? Porque às vezes a gente fica esperando reconhecimento das pessoas. E ninguém tem a obrigação de reconhecer aquilo que a gente faz. Mas a gente mesmo sabe o esforço que a gente faz. A gente mesmo sabe o trabalho que a gente tem, as tarefas que a gente tem. E é importante a gente se amar. Esse amor próprio não foi ensinado para a gente. Assim como não foi ensinado autoconhecimento. Então é importante que a gente reforce isso todos os dias. E isso fez total diferença. A gente se valorizar e entender peraí, esse é o meu momento. Eu posso respirar, eu posso dispensar, focar no aqui, no agora e amanhã é outro dia. A gente tem muito hábito, né? A gente fica sempre preocupada ali no amanhã. Meu Deus do céu, amanhã tem as coisas para fazer? E eu sempre coloco na minha cabeça. Eu penso também, tá? Eu sempre coloco para a minha cabeça se foca. Foca no aqui, no agora e no tudo aquilo que a gente tem. Amanhã, a gente vê as preocupações de amanhã, a gente vê as preocupações de amanhã. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui a hashtag desacelerar, porque dessa forma eu vou entender que você ficou até o final e que você quer mais vídeos como esse ali, mais reflexivos, na praia, tá? Aproveite, deixe sugestão de vídeo aqui nos comentários, eu adoro ver as sugestões de vocês. e agora eu tenho uma semana aí para preparar um vídeo, então com certeza vai ser com muito mais qualidade, muito mais do que eu fazia. E algo que a Gabi, editora maravilhosa, que falou, né? Ela falou assim, Ana, às vezes a gente acha que desacelerar é a gente dar um passo para trás, mas na verdade não é. Na verdade é a gente entender o que a gente pode fazer e ser muito mais intencional naquilo que a gente quer. Tá bom? Não deixe de me seguir lá no meu Instagram que é o arroba na Paula Minha Chiro e se tiver precisando de ajuda com as finanças é só clicar aqui no primeiro comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!